Fala galera! Bom, hoje estamos aqui com esse gigante da Apple. Olha só a beleza, a espessura bem fino, né? E qual é o problema desse equipamento? O equipamento está sem ligar, inclusive já liguei ele aqui na energia, né? E a gente sempre faz um teste básico, coloca o mouse aqui, qualquer coisa que gere LED, né? Isso a gente faz comumente, se você ver nossos vídeos aí no canal, você vai ver que a gente costuma fazer isso Porque normalmente os Macbooks e também os iMacs não tem LED, então a gente fica sem parâmetro A máquina está ligando, não está, está ligando, não está, não sei Bom, então coloca esse mouse aqui para fazer um teste bem básico, né? E aqui a gente tenta ligar o equipamento, estou tentando ligar e veja que o mouse não acende nenhuma luz Ou seja, é um indício, óbvio, que a máquina de fato não está ligando, né? Qual o próximo passo? Obviamente vamos fazer a retirada dessa tela, que é bem delicada, né? Se não souber tirar essa tela, não tente isso em casa Uma tela dessa aqui, ela custa mais do que 5 mil reais Então, sem tentativas em casa de remover uma tela dessa Ou se quiser remover, por sua conta em risco Enfim, vamos agora ao processo de remoção da tela E consequentemente, avaliação dessa belezura aqui da Apple Então, já larga teu like, deixa teu comentário E claro, se inscreve no nosso canal Sem mais conversa afiada, solta a vinheta Bom, pessoal Então, já estou com o iMac aqui com a tela removida, né? E vamos conhecer um pouquinho do iMac, né? Do iMac 27 polegadas, o modelo Retina Então, veja que aqui eu tenho uma fonte de alimentação Aqui embaixo, essa é a fonte dele Um pouco mais pra cá temos a placa lógica A placa principal do equipamento, tá? Aqui, obviamente, temos o cooler, né? Aqui temos a unidade mecânica de 2 terabytes Bom, continuando, temos aqui os dois alto-falantes Então, ele é bem resumido Então, essa máquina é excelente em trabalhar Porque ela é bem resumida Então, temos aqui placa lógica, fonte HD, cooler e alto-falante Tranquilo demais Bom, vamos pro teste inicial desse equipamento, né? Perceba que aqui eu tenho os LEDs, ó E aqui eu não tenho nenhum LED aceso Então, indica que a placa não está com as tensões de standby, né? Ou a fonte está com defeito Então, vamos tirar essa dúvida, né? Então, já estou aqui com o meu multímetro, né? E vamos fazer aqui uma medição rápida, né? A fonte, ela se interliga a placa lógica através de um cabo, né? E esse cabo, ele interliga aqui nesse ponto Então, vou medir aqui, ó Eu tenho que ter a tensão de 12 volts Então, olha só a tensão no multímetro Tensão de 12 volts, né? Então, pelo menos, a princípio Me parece que a fonte está funcionando Me parece Eu não posso ter essa certeza absoluta Mas vamos fazer todos os testes, né? Vamos colocar outra fonte Vamos testar a placa Como se tem algum curto na placa ou não Vamos fazer todos os testes Esse é o próximo passo Efetuar a desmontagem completa do equipamento Beleza? Então, continuando esse vídeo Vamos pra desmontagem desse iMac Show! It's midnight, we're going all night Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light A tequila with some salt and lime Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You banged harder than 4th of July I think I can go all night, yeah The way you bite your lips Blush and smile you give You're just so stunning You're just so stunning I've been feeling nothing lately when without you I know that something special made me think about you Without you, you, you... Without you, 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 you... O 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 R300, Marshall Summit Liddy titty, hella tipsy Feeling dizzy, gone already Getting cross, drinking Henny Bom pessoal, então já estou com a placa lógica aqui na minha bancada técnica, completamente desmontada e um detalhe, eu tinha falado para vocês sobre a questão do HD mecânico mas esse modelo de iMac, ele também tem uma entrada para SSD o SSD padrão da Apple, como se fosse um M2, um NVMe então além do HD mecânico, ele também vem uma unidade SSD Show? Beleza Bom, com a placa aqui na minha bancada, primeira coisa obviamente, claro, esquema elétrico não trabalhamos sem o projeto nas mãos sem projeto nas mãos é tudo achismo então não vamos trabalhar no achismo vamos trabalhar em conjunto com a engenharia Bom, referência da placa, né? Vamos buscar aqui a referência dessa placa deixa eu ver, vamos lá deixa eu melhorar aqui a iluminação 820-00134 820-00134 tá? É isso aí Show! Então, vamos agora é... entrar no site no nosso banco de dados, né? que é o Binafix vamos baixar esse esquema elétrico e também o BoardView, né? vamos lá 820-00134 vamos olhar aqui no Binafix bom inclusive eu já baixei esse esquema em algum momento já tá aqui mas vamos baixar de novo tá aqui iMac A1419 baixar aqui então temos aqui o PDF que é o esquema elétrico beleza, baixou já tá aberto e vamos baixar também o BoardView beleza então esquema elétrico e BoardView já estão abertos aqui beleza? bom então próximo passo diante do de posse do esquema elétrico e BoardView vamos verificar como é que estão os blocos, né? vamos verificar o bloco primário já que eu não tenho um Standby, né? então vamos aqui pro projeto e verificar aonde estão as bobinas primárias vamos baixar aqui tensão de 3 e 5 volts 3 e 5 volts vamos lá vamos lá opa aqui então o 7600 eu tenho aqui a bobina L7650 que é responsável pela tensão de 5 volts que é uma tensão que só vai aparecer após o Start State 4 e tenho desse outro lado né? a tensão também L7610 tensão de 3 volts que é uma tensão State 5 que vai aparecer em Standby então eu tenho L7610 e L7650 então vamos lá pro BoardView então vamos pesquisar aqui L7610 L7610 e L7650 são as duas bobinas aqui deixa eu diminuir aqui pra vocês verem tá aqui L7610 e L7650 praticamente uma ao lado da outra então voltando aqui pra placa L7610 e L7650 ok multímetro na escala de resistência com o sonoro ativado beleza vamos aterrar a ponta de prova deixa eu ver se essa parte aqui dá pra aterrar beleza então verificando aqui a tensão de 5 na L7650 não tenho nenhuma baixa resistência e na L7610 opa L7610 ou seja eu tenho um curto circuito tá aqui ó resistência de quase 0 ohms na linha da L7610 então já sei por qual caminho seguir né temos um curto circuito na linha da L7610 qual o próximo passo aqui eu posso tanto utilizar o microscópio né pra ver se eu consigo achar alguma coisa variada visualmente ou né mais prático utilizar a câmera térmica ou seja a gente injeta tensão na linha utilizando a fonte assimétrica injetamos elétrons aqui de forma proposital e controlado beleza vou mostrar pra vocês alguns trechos aí do conserto e vamos botar esse aí Mac pra funcionar show tchau 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 pessoal então vocês acompanharam alguns trechos do reparo então de fato tinha componentes em curto circuito né e vocês lembram que a linha que estava em curto circuito era justamente essa linha aqui da L7610 né que é essa bobina aqui de 3 volts então vamos fazer o teste que a gente tinha feito no início né verificar na escala de resistência com o sonoro ativado ó sonoro ativado verificar a resistência da linha da L7610 então verificando aqui ó veja que eu tenho um estado de infinito né quando o multímetro fica parado ou seja a quantidade de resistência que é tão alta que o multímetro nem nem mostra no seu display né então aqui eu tenho uma resistência altíssima ou seja de fato foi retirado o curto circuito dessa linha tá próximo passo vamos fazer uma remontagem parcial né pra verificar se de fato a gente conseguiu resolver o problema ou se tem mais algum outro problema beleza então continua nesse vídeo e vamos fazer a remontagem show bom pessoal então o iMac já está aqui ó parcialmente montado tá e eu quero que vocês prestem atenção aqui no LED que eu tinha mostrado inicialmente ó já conectei aqui na energia presta atenção aqui no LED de stand by que já está aceso tá vou ligar aqui a máquina vou apertar aqui o botão de ligar presta atenção aí no LED vamos ligar a máquina ó segundo LED já ligou presta atenção aqui no cooler cooler já girou e vamos aqui pra tela ali ó não sei se vai dar pra ver ali ó maçãzinha ali e mais um iMac consertado então qual o próximo passo próximo passo vamos fazer a vedação original é importante pessoal você adquirir comprar e só fazer a vedação se for de forma original a mesma vedação que a Apple usa muito importante isso pra não só garantir a qualidade mas não correr o risco da tela cair na sua cabeça beleza bom vou ficando por aqui não esquece de largar teu like deixar teu comentário qualquer dúvida quer algum conteúdo que a gente não gravou e você quer assistir aqui no nosso canal manda comentário fala qual é o conteúdo que você quer que eu grave beleza tamo junto até próximo vídeo show e aí e aí Obrigado.